O deputado Cláudio Ferreira quer facilitar o acesso à carteira de motorista para a população de baixa renda em Mato Grosso. O parlamentar é autor do Projeto de Lei 945 de 2023, que dispõe sobre o programa CNH Social. Se aprovada, a medida prevê a criação do programa pelo governo do Estado, com o objetivo de possibilitar acesso gratuito à primeira carteira nacional de habilitação para essa parcela da sociedade. Muitos trabalhadores não conseguem estar dentro da legalidade, não conseguem estar dentro da formalidade por conta dos altos custos de uma carteira de motorista. Hoje gira em torno de R$ 2.800, e a gente sabe que o governo do Estado oferta cursos por meio da SESTEC e outros meios que custam muito mais caro que isso. Então a gente entende que o governo tem condições de fazer isso, então nós propusemos aqui um projeto autorizativo em que o governo pode viabilizar para a classe trabalhadora, especialmente para aqueles que mais precisam, a possibilidade de acessar a carteira de motorista gratuita, a primeira carteira de motorista. Sem contar que esse projeto também visa inserir os trabalhadores no mercado de trabalho, especialmente no primeiro emprego. Muita gente não tem o propósito de ser Uber, de ser um entregador, mas ele facilmente pode ser inserido no mercado de trabalho quando tem essa carteira de motorista. O PL foi apresentado na sessão plenária do dia 22 de março e segue em trâmite na Casa de Leis. Para garantir a execução do programa CNH Social, o projeto prevê a possibilidade de parcerias entre o governo do Estado e outros órgãos públicos, além de empresas privadas. A nossa ideia é que o governo forneça um tipo de voucher, ou seja, o governo dá um vale CNH, a pessoa que conseguiu ser atendida, está dentro dos padrões, dentro dos critérios ali, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas se encaixam no programa e conseguem um voucher do governo e vai lá na autoescola e faz a entrega daquilo, e o governo paga todos os custos, todas as expensas.